A lenda da boneca da Xuxa, esta lenda urbana, a boneca satânica da Xuxa é uma das lendas urbanas que mais causou medo nas décadas de 1980 e 1990, na época em que a boneca da apresentadora Xuxa virou febre entre as crianças. Ela também foi projetada por Maurício de Souza, quem produz a Mônica. Começou a circular a história de que uma mãe havia adquirido o brinquedo para sua filha como presente de aniversário e então o terrível aconteceu. A menina dormia com a boneca toda noite por ser seu brinquedo predileto, mas sua mãe começou a perceber o surgimento repentino de arranhões e hematomas na filha. Ao ser questionada, dizia não saber como se machucara, até que numa tarde a mãe da menina a encontrou degolada em seu quarto com a boneca da Xuxa em cima do seu corpo. O pânico foi tão grande na época que inúmeras lojas deixaram de vender a boneca e algumas centenas foram recolhidas do mercado. Por isso, por isso é uma lenda urbana, não se sabe a procedência, mas é uma coisa que assim causou muito pânico na sociedade nessa época e essa boneca foi a febre que todas as meninas queriam e muitos relatos aconteceram sobre essa boneca, então ela é uma lenda urbana aí que permanece até os dias de hoje, ó como é que ela é o corpo, mais ou menos lembrando o Choke, só que nessa época o Choke nem existia, então é uma coisa muito louca. Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário se você conhece alguma lenda urbana interessante pra eu também conhecer e até o próximo vídeo aí falando sobre lendas urbanas, se inscreve no canal, deixa seu like, lembrando que também eu tenho uma caixa postal se você quiser me enviar alguma carta, algum produto, fique à vontade, tchau tchau!